Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre recebidos do correio que eu recebi semana passada, testei por esses dias e vim aqui mostrar pra vocês. Bom, a Bella Femme, ela é uma loja online e ela quis enviar produtinhos pra vocês darem uma olhadinha aqui nos meus vídeos, que são produtos super acessíveis. E quando eu digo acessíveis, é acessíveis mesmo. São produtos nacionais, baratinhos, tem até aquele batom verde que vira rosa que eu mostrei num vídeo também, lá está R$4,00, R$4,00 alguma coisa. E me mandaram algumas coisas nessa caixinha aqui, super fofa, que eu mostrei pra vocês todos os produtinhos que me enviaram e muitas novidades aqui, gente. E nada é muito caro, sabe? Tudo é acessível. Todas as maquiagens que eu mostro aqui pra vocês, vocês podem conferir lá no site que eu vou deixar aqui embaixo, aqui em dois links. Um é do site da Bella Femme e aí tem um botãozinho loja online, também já deixo o link aqui. E eu vi lá que também vende por atacado, então quem tem lojinhas também pode dar uma conferida lá porque vende por atacado. Então vamos começar pela primeira coisa que já fez sucesso no meu vídeo de ASMR, gente. Ó, esse perfume aqui, que é das princes... tem cada princesa lá, tem cada cor. Eu vi uns azuis muito lindos. Esse aqui é o World Princess e é o de Toilet. É uma colônia pra crianças e dentro da colônia tem glitter. Se vocês darem uma olhada no meu vídeo de ASMR, ele é assim, ó. Vou até dar um foco maior aqui. Aí o glitter tá todo aqui embaixo e aí eu misturo assim, ó. Ele fica todinho cheio de glitter. E na hora que espirra, você realmente fica brilhando. Ou seja, glitter dourado fica muito bonito assim, fica muito brilhante. E pras crianças, tem de diversas cores lá, você dá uma olhadinha pra filhinho de vocês. Vem assim na caixinha, todinha bem embaladinha, ó. E tem de diversas princesas. Deixa eu só falar que a caixinha veio totalmente assim, ó. Muito, muito, muito embalada. Ficou muito carinho e amor. E aí então, o próximo produtinho foi esses lencinhos. Aqui. Da Bella Femme, da marca. E eu confesso que eu amei esse perfume. E dá pra sentir até por fora. Ai gente, eu já senti esse perfume em algum lugar da minha vida. O mesmo que aconteceu com esse batom que vocês vão ver. Então, eu já testei. Ele é super bom. É barato, é acessível. Eu deveria ter feito um já limpando pra vocês darem uma olhadinha. Essa coisa eu faço a resenha no blog. Mas eu indico bastante. Lencinhos umedecidos servem pra tirar aquele reboco da maquiagem. Eu sempre uso pra tirar nos olhos. Depois eu passo na face. Pra tirar aquela maquiagem pesada. Porque senão, o sabonete mesmo não vai limpar tudo. Então eu limpo antes com os lencinhos. Então me mandaram esses lencinhos. Ai, me mandaram essa cartinha também super fofa. Especificando cada produtinho. Ai gente, dentro dessa caixinha veio umas coisas. Que eu coloquei aqui dentro. Que me enviaram nessa necessaire. Aqui de plástico. Também é super boa pra levar até material. Porque eu levava coisa de faculdade nesses plásticos aqui, né. Mas pra levar pras viagens também. Super legal. Ai eu vou abrir. Aqui. E vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar antes que o vídeo fique cansativo. Meu Deus do céu. Gente. Gente, para tudo. Para tudo. Olha aqui pra mim. Este batom aqui é o que eu estou usando neste momento. Neste momento. Este aqui. Um cheiro. Que também eu já vi esse perfume em algum lugar. Maravilhoso esse perfume desses batons. Sabe qual é desse batom, gente? Sabe qual é? Não é nem a cor dele que também é maravilhosa. Presta atenção. Hum. Não. Não. Não sai. Não sai. Ó. Seco. Sequinho, sequinho. E pra tirar isso aqui. Nem com isso daqui. Nem com sabonete demaquilante. Eu tive que usar uns dois lancinhos desses. Esfregando, esfregando, esfregando mesmo. E depois lavando. Ou então, gente. É esperar. Porque se você quer um batom pra beijar na boca. Ou ir pra um restaurante comer e não sair batom. Gente. Este aqui, ó. A Prime Matte. Batom líquido. Este batom aqui. Vocês podem comprar. Porque, olha. Não sai de jeito nenhum. E ele não quer aquela. E a cor dele é linda, né, gente? Tem mais cores lá. Eu amei esse batom, pela fé. E pelo amor de Deus. Se for enviar mais alguma coisa, esse batom aqui tem que estar na lista. De outras cores. Eu amei, ó. Um sweet beijo. Beijo que não sai. Gente, o próximo foi esse batom aqui. De uva. Ele tem realmente... Ai, um cheiro muito, muito, muito de uva. E ele é o Rosé Tomate. Batom fosco. Esse aqui. Esse aqui é uma cor bem escura. Bem uva. Eu nunca usei essa cor, gente. Ó. Eu vou fazer um swatch aqui pra vocês. O batom é dessa cor aqui. Tá vendo? Ele é bem uva. Ele também é retrátil. Aqui embaixo. Então é esse. Esse aqui eu passei. E eu achei até meio estranho com essa cor. Mas eu gostei dessa cor. Eu estava procurando essa cor. Ai, cheirinho gostoso de babaloo de uva. Próximo. O próximo também foi... Ai, esse aqui eu gostei muito. Pra fazer maquiagem nos olhos. Preta, um esfumado. Assim. Esse lápis da Bella Femme mesmo. Ó. Ele vem até com apontador. Assim. Aqui na ponta. Já vem, ó. Eu já meio que apontei aqui uma pontinha. E olha, eu vou falar pra vocês. Eu vou até dar zoom aí daqui a pouquinho. Ó. Eu vou fazer aqui um traço. Olha como ele é preto. Olha isso. Ele é muito preto, gente. Muito. E aí, na outra ponta aqui, tem isso aqui. Que é um pincel sintético. Bem, meio firme, sabe? E aí, o que vocês vão fazer? No olho. Olha que maravilha. Esfuma. Muito. Olha, gente. Fico doida com essas coisas. Olha isso. Pra fazer um esfumado preto, passa isso aqui primeiro. Aí você esfuma com esse pincel. Aí depois você passa por cima uma sombra preta. Esfuma com o pincel. Ai, eu quero muito fazer essa maquiagem aqui no canal, gente. Eu amei. Bela Fêmea. Esse aqui também. Nossa. Super aprovado esse, gente. Ele também não sai muito fácil. Então, tem que ser com os lencinhos mesmo. Ou sabonete bem forte líquido pra retirar. Próximo produtinho foi uma caneta delineadora. Agora que eu estou usando, ó, vamos aqui, dar um zoom. Gente, ó, o batom, o delineador, esse aqui. Esse aqui é uma canetinha, tá? Deixa eu desvirar aqui. E, gente, ela é muito preta. Tem vários, ó, pra fazer fininho, pra fazer grosso. Tá vendo? Essa canetinha aqui, ela tem uma ponta mais fina. E se você quiser dobrar assim, fica mais grosso o seu delineado. Esse aqui é o delineador da Bela Fêmea. Mesmo você pode encontrar lá na lojinha. Aí tem mais dois produtos aqui. Que é um batom bem Barbie da Bela Fêmea. Essa aqui é a cor do batom. É bem Barbie. Também pode ser usado com a maquiagem preta. Que combina também quando você faz um olho preto, esfumado. E você passa um rosa assim, um rosa chiclete. Fica bem legal. Fica bem, bem chamativo. E aí, por último, gente, me mandaram essa daqui. Que é um lápis de boca. Que também veio um apontador. E é da Bela Fêmea também. Ele é fosco também. Não é brilhante não. E eu vou passar aqui pra vocês. Ele é bem cremosinho, tá vendo? Desta cor aqui que me enfiaram. Então, gente, olha. Esses foram os produtinhos. Temos o batom vinho aí de uva. O lápis preto que esfuma. O delineador, o batom. Esse batom e esse daqui. Pessoal, esses foram os produtinhos. Eu amei esse produto. Eu vou até passar aqui o perfume. O perfume. Mas aí não dá pra ver que eu tô com glitter no pescoço. Mas, ó. Se pudesse ver. Tem um cheirinho de colônia, assim. Tão diferente. Um cheirinho meio doce, gente. Meio doce. Com um fundo meio cítrico. Agora, eu não sei se as cores, elas variam o cheiro. Mas, eu sei que o glitter aí muda. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Confiram a lojinha. Tem muito mais produtos lá. Super acessíveis pra quem não tem condições de comprar algo mais caro. Então, e eu super adorei. Aprovei esses produtos. Principalmente batom, gente. Com atrás de batom, se você gosta de... Que não transfere. E eu também gostaria de agradecer a Bela Femi. Pela confiança da parceria. E eu deixo aqui o meu muito obrigado pra vocês. Um sweet beijo. E a todos que me assistem. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!